Em um minuto eu vou te mostrar como é simples montar uma playlist, enviar para o painel e programar alguns ajustes como brilho e desligamento automático. Depois de conectar na rede de efeitos do seu painel de LED, a gente vai vir na guia de soluções. Lembrando que o software que eu estou usando para programar é o Viplex da Novistar. Eu vou criar uma nova solução, uma solução regular. Eu posso dar um nome para essa solução que eu escolhi, mas o passo mais importante é só selecionar o meu equipamento. Depois da solução criada, eu preciso adicionar uma janela de Windows, que é para você adicionar as suas mídias, vir no menu File, selecionar a mídia que eu quero enviar para o painel ou pode selecionar mais de uma e clicar no botão de Publish. Ele vai carregar, selecionar o meu equipamento e clicar em Publicar. A partir daí o nosso painel já vai receber essa atualização que eu acabei de mandar para ele. Para você programar brilho e desligamento automático, a gente vai vir na guia de Terminal. Na aba de configurações de brilho eu consigo determinar manualmente o brilho usando a opção Manual ou na opção Smart eu consigo definir uma mesma hora e um nível de brilho. Para a gente programar o painel para ligar e desligar automático, a gente vai vir na opção aqui, Status Screen, que aqui a gente também consegue fazer a mesma coisa usando a opção Time. Programar um horário para o painel ligar e para ele desligar. Galera, se vocês gostaram dessa dica, é muito importante curtir e compartilhar esse vídeo para que ele atinja o máximo de pessoas possíveis. Se você tem alguma dica ou sugestões de vídeo, posta aqui nos comentários e nos siga nas redes sociais.